O programa Conheça Santa Catarina está em Nova Veneza, depois de vermos estas belezas aí, que fazem parte aqui dessa região, em cantos do sul, do sul de Santa Catarina, desta cidade que tem 14.600 habitantes aproximadamente, está com 59 anos, e nós queremos fazer uma saudação especial aqui ao prefeito, ao Rogério Frigo e ao Sérgio Spiller, o Zé Spiller, como é mais conhecido aqui na cidade. E saudando eles, queremos saudar os demais integrantes da administração municipal. E, aliás, nos dá a honra da presença aqui no programa de hoje, a secretária de Cultura, Esporte e Turismo, a Susan Bortoluzzi-Broini. Também está aqui conosco, representando a ANET, a Associação Neo-Veneziana de Turismo, a secretária, a Franciele Zucchinale Gallery, e o Clayton Luiz Mastella, que é tesoureiro desta associação. Inicialmente, secretária, muito obrigado pela acolhida aqui no município de Nova Veneza, que é tão belo. Nós estamos num pedacinho da Itália aqui em Santa Catarina. Exatamente. Nós, Jorge, participamos da instância de governança, porque Santa Catarina é dividida em região, em Cantos do Sul. Eu acho que nada melhor do que esse nome para definir Nova Veneza. É um pedacinho da Itália, uma cidadezinha acolhedora, que adora receber os visitantes. Na praça, nós temos os idosos que estão ali, sempre jogando uma carta, mantendo a tradição dos nossos antepassados. Bem, Susan, nós estamos numa data muito especial. Nós estamos no dia 24 de dezembro, véspera do Natal. Estamos vivendo o espírito natalino, essa data magna da cristandade. E vocês concluíram agora, recentemente, uma grande festa, no dia de ontem, durante um mês inteiro de festejos natalianos. Exato. Eu costumo dizer que nós plantamos uma sementinha nova nessa questão de festejos de Natal. Ficamos com o mês inteiro com programação para os visitantes e para os neovenesianos também. E tivemos muito sucesso nessa programação, com desfile pelas ruas principais, tematizado com Natal. Sempre lembrando que esse nosso festejo e essa data, para nós cristãos, em Nova Veneza é 99,9 cristão, é o nascimento de Jesus. Então, nós comemoramos também, não só a chegada do Papai Noel, mas toda essa parte espiritual que eu acho que está tão... Precisamos tanto nesse mundo que vivemos hoje. E tivemos muitas, muitas atrações interessantes, encerrando hoje, com a fábrica de bolachas. As crianças aprendendo que a bolacha não vem no saquinho, ela passa pelas mãos de quem a faz. E isso foi uma coisa fantástica também, essa nova experiência, dentre tantas outras. Certo. Bom, alguns outros eventos são destaques aqui também no município. O Carnevale de Veneza. Fala um pouquinho para a gente. Pois é, Jorge. O Carnevale é uma atração que nós começamos timidamente, há uns 10 anos atrás, né, Fran? Com a terceira idade. Mas aqui, Jorge, nós temos a preocupação, como nós somos descendentes de italiano, na maioria dos habitantes, quem não é mais, já foi, já veio outras famílias para cá, né? Já vieram outras famílias. Mas nós começamos mantendo essa tradição. Os nossos imigrantes vieram, embarcaram no Porto de Gênova. Muitos são da região de Veneza que vieram para cá, na Itália. Então, nós temos aqui grupos folclóricos italianos, o grupo Ítalo-Brasileiro é fantástico, o Eco de Veneza, Roba de Tchode, pequenos peregrinos, peregrinos da montanha, vários segmentos de arte, tudo voltados para essa nossa cultura. E resolvemos aperfeiçoar essa questão, porque o nosso imigrante não trouxe o Carnaval de Veneza, mas é uma realidade. Então, nós começamos a fazer o Carnaval de Veneza, que nós chamamos de Carnevale de Venécia. E virou uma atração que tem o mistério das máscaras, de quem está por trás daquela máscara, a história dos personagens da comédia del arte, tudo isso vem para a Nova Veneza. Vinha na festa. Hoje ela vem em todos os momentos no Brasil inteiro, porque nós temos ido com os personagens para o Brasil inteiro, porque realmente é um encantamento e uma beleza. Eu vivi já na Itália, já fui, o Carnaval de Veneza na Itália. E nós temos esse título, ganho pela região de Veneza, que o Carnaval mais original do mundo, fora da Itália, acontece em Nova Veneza. Então, ou vai para a Itália ou vem para a Nova Veneza para vir o Carnaval. Com certeza, o pessoal vai vir para a Nova Veneza. E eu quero saudar também a Susan Zucchinalli, aliás, a Susan aqui é a nossa secretária, e agora a Franciele, que é da NET, que é essa associação neo-venezerana aqui de turismo, que é parceira da administração, inclusive em vários eventos, e um deles é da Rota Gastronômica. É isso, Fran, seja bem-vinda aqui ao programa. Olá, Jorge, olá, tudo bem? Bem, então, nós da NET, a Associação Neo-Veneziana de Turismo, já estamos há quatro anos formalizados aqui em Nova Veneza, e somos, sim, parceiros da administração, parceiros da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, em todas as ações que o município faz em prol do turismo e do desenvolvimento econômico da cidade. Nós temos a parceria com a administração no Baile de Gala, na Festa da Gastronomia, na Páscoa, no Natal de Nova Veneza. E a Rota Gastronômica é um produto que a NET desenvolveu. E, então, a NET desenvolveu essa rota junto com os restaurantes e junto com a administração pública para atrair mais o cliente, porque, como hoje recebemos o título de capital catarinense da gastronomia típica italiana, formatamos esse pacote, essa rota, para o cliente vir aqui e provar tudo o que Nova Veneza tem. E tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. É, com certeza. Eu quero saudar também o Clayton Luiz Mastella, ele que é tesoureiro aqui da NET. E sei que vocês também têm um projeto aí das placas de sinalização, identificando Nova Veneza, ou seja, atraindo turista para cá. Não é isso mesmo? Seja bem-vindo aí, Clayton. Olá, Jorge. Realmente, nós da associação, a gente teve a preocupação de fazer a sinalização das placas. Nós já sinalizamos a entrada da BR-101 à região da Serra para que trouxesse mais conforto e comunidade aos turistas. Nós estamos pensando, sim, sempre mais em sinalizações, mais em divulgação, localização do município de Nova Veneza, para que permita-se que o turista tenha um pouco mais de conforto em chegar em Nova Veneza e conhecer essa cidade, que encanta pela sua beleza, pela sua natureza, de uma forma geral, os aparados da serra. E um povo maravilhoso que nós temos. A nossa associação, nós a criamos há quatro anos, já existiu uma iniciativa de se criar uma associação, e em determinado momento nós percebemos que o problema de um restaurante, de um associado, os hotéis, eles tinham um problema, nós também tínhamos um problema em comum, né? E a gente, então, se reuniu e, graças a Deus, está dando certo, a gente está cada vez mais se destacando, mais valorizando o turista, estamos aprimorando muito mais também a nossa gastronomia. Mas nós estamos mais focados realmente na gastronomia típica colonial italiana, que é um modo e uma forma de preservar aquilo que os nossos antepassados se utilizavam na época em que existiam as chamadas vacas magras, pouco se comia, mas se comia bastante polenta, queijo e salame. Isso é uma grande verdade. E além da cultura italiana propriamente dita, né? E a gente acreditou, através da associação, de que essa responsabilidade de fazer com que o turismo aconteça em Nova Veneza não é uma responsabilidade única, exclusivamente, da administração pública. Então, a gente entendeu isso e hoje nós estamos participando também, né? Não podemos nos acomodar e deixar que os outros façam. Não, ao contrário, nós é que temos que tomar essa iniciativa. Claro, os recursos também não são grandes, mas sempre a gente tem encontrado as portas abertas da administração para nos ajudar. Com certeza. Graças ao bom trabalho de vocês aí, eu quero cumprimentar. Estamos aqui na capital catarinense da gastronomia italiana. E eu quero, ao agradecer aqui ao Clayton e à Francielle e à secretária Susan, desejar um feliz Natal para vocês, para a família de vocês também. Que Deus abençoe o lar de cada um e que realmente nós possamos, né? Renovar o nosso espírito de fé, de esperança e amor para o 2018, que está batendo na nossa porta, né, Clayton? Exatamente. A gente espera que 2018 seja um ano bom, né? Desejamos a todos também um feliz ano novo e um próspero ano novo. E dizer a vocês que aqui em Nova Veneza, se manda muito bem. Ou seja, aqui se come bem. Que coisa boa. Obrigado, Clayton. Obrigado, Francielle. Obrigado, Susan. E nós vamos a um breve intervalo. O programa Conheça Santa Catarina volta já já. O programa Conheça Santa Catarina. O programa Conheça Santa Catarina. O programa Conheça Santa Catarina. Obrigado.